Pessoal, eu passei o dia conversando com amigos da comunidade judaica e o primeiro ponto que precisa ficar muito claro é que eu não defendi e não defendo de nenhuma maneira, em nenhum momento, criação de partido nazista. Quem tá dizendo que eu disse isso, tá mentindo. Isso que precisa ficar muito claro. Um outro ponto, uma crítica que esses amigos e a comunidade judaica de maneira geral fez a mim é de que eu deveria ter sido mais incisivo, mais duro, quando o monarque falou aquelas atrocidades. E eu concordo com vocês. Eu, de fato, falhei em representar a comunidade judaica como deveria, em ser mais incisivo, em ser mais duro. É um discurso que faz com que os judeus se sintam ameaçados, se sintam ofendidos e que por isso deve ser repudiado veementemente e por não ter essa postura incisiva, eu me desculpo. Por não ter tido essa postura, eu peço desculpas. Agora, não dá pra me acusar de ser nazista. Isso aí é mau caratismo. Todo o debate, toda a construção do meu raciocínio. Primeiro, eu sempre fiz questão de dar 4, 5 adjetivos pra mostrar o quão repugnante e sombrio é o nazismo. E o que eu coloquei foi qual é a melhor maneira que eu acredito de combater o nazismo. Qual que é a maneira que enterra de vez o nazismo que garante que essa ideologia perversa nunca mais volte ao poder. Que é jogar as ideias às claras. Permitir que as pessoas não criminalizar, que as pessoas leiam, tenham acesso a Mein Kampf ou a outras obras. E esse é o posicionamento da comunidade judaica na Alemanha, inclusive. Não porque eles querem que o nazismo se espalhe. Pelo contrário. Eles querem que as pessoas se aprofundem, leiam e vejam o quão cruel e desumano são os escritos de Hitler e dos seus subordinados. E é justamente isso que eu defendo que é uma maneira mais eficaz de garantir que o nazismo jamais volte ao poder. Por isso, tô fazendo esse vídeo pra deixar o mais claro possível a minha posição e rechaçar e refutar e rebater todos aqueles que estão difundindo calúnias aí contra mim, dizendo que eu sou nazista, quando todo o meu discurso foi antinazista, foi pra trabalhar e pra expor uma maneira de derrotar, de sufocar o nazismo da melhor maneira possível. Ponto fundamental, Tabata. O que eu defendo, e acredito que o Monark também defenda, é que, por mais absurdo, idiota, antidemocrático, bizarro, tosco que o sujeito defenda, isso deve ser, não deve ser crime. Por quê? Porque a melhor maneira de você reprimir uma ideia antidemocrática, tosca, bizarra, discriminatória, é você dando luz àquela ideia, pra que aquela ideia seja rechaçada socialmente, socialmente, e então socialmente rejeitada. Obrigada.